Então, a minha história começou nos anos 90, vindo de Santa Catarina pra São Paulo. E assim, vindo numa cidade do interior, o que a gente sabe fazer, né? Quase nada nessa cidade grande. E tem que começar lá de baixo, né? Foi o que eu comecei. Acredite em você, acredite, trabalhe, acorda mais cedo e dorme mais tarde, que as coisas vão acontecer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o nosso ponto de encontro. Toda terça-feira, às 17h45, ao vivo aqui no YouTube. E lembrando que também estamos em todas as plataformas de áudio. Então, se você ainda não nos acompanha, não deixa de nos acompanhar em todas as plataformas de áudio. E também se inscreve aqui no canal no YouTube e ativa o sininho das notificações. Assim, toda vez que sair um episódio novo, você será avisado. Se você é empreendedor, está no lugar certo. Se pensa em empreender, chegou na hora certa, no lugar certo. É aqui onde a gente conta histórias de empreendedores que passaram por inúmeros desafios, mas conseguiram superar os desafios e conseguiram empreender. E hoje vivem dos seus negócios. Conseguiram transformar o que muitas vezes foi um sonho em realidade. E conseguiram, acima de tudo, superar os obstáculos e os desafios que todos nós, enquanto empreendedores, encontramos no nosso país a todo momento que a gente tenta fazer alguma coisa nova. A gente já sabe e é chover no molhado dizer que não é fácil empreender no Brasil. E, sobretudo, se recuperando de uma pandemia, para muitos empreendedores se tornou algo extremamente desafiador, além dos desafios do dia a dia. E esse cara que eu estou trazendo aqui é um cara que eu, particularmente, sou cliente dele. Frequento o estabelecimento dele. Sou amante de uma boa pizza. E, quando a gente fala de uma boa pizza, a gente logo pensa no estabelecimento dele. E aí eu falei, cara, você precisa ir lá que eu quero que você conte a tua história lá de quando você era garçom, até hoje, tendo aí os seus empreendimentos, que não é só a pizzaria, ele tem outros empreendimentos também, vai compartilhar aqui com a gente. Eu falei, você precisa ir lá no podcast contar a tua história. E, como eu sempre faço, eu vou deixar ele se apresentar. Léo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Podcast Lucro Certo. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. Estou até elogiado de estar aqui hoje. Nunca imaginei a minha trajetória, de onde eu vim, como eu comecei. Estar hoje aqui num programa, né? Pra mim, é um programa de televisão, né? Mas que é, né? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Então, fico muito feliz de estar aqui. Estou decepcionado com você hoje, Léo. Eu esperava uma pizza aqui no meio dessa mesa. A pizza não veio. Pelo horário, né? Pelo horário não dá, né? Não dá, né? Mas vamos bater um papo aqui. Vamos entender. Léo, você tem uma história como garçom e faxineiro. Foi. Cara, como é que é isso? Me conta aqui. Quando foi isso? Como era esse tempo aí? Olha, então, a minha história começou nos anos 90. Vindo de Santa Catarina pra São Paulo. E assim, vindo numa cidade do interior, o que a gente sabe fazer, né? Quase nada nessa cidade grande. O que a gente cai é dentro do ramo da gastronomia, né? De restaurante. E tem que começar lá de baixo, né? Foi o que eu comecei. Eu trabalhei, inclusive, aqui perto, onde que a gente tá, em uma casa, numa churascaria. Trabalhei de faxineiro. E aí eu fui evoluindo, fui crescendo. E aí a história foi começando a desenvolver. Foi, eu acho, em 94 pra 95. Aí... Enquanto você tava em Santa Catarina, o que que você fazia lá em Santa Catarina? A gente era agricultor, né? Trabalhava no sítio. E... Então você saiu da lavoura e resolveu ir pra São Paulo. Qual foi a ideia? Eu sou curioso com essas ideias, assim. Vou largar o que eu estou fazendo e quero ir pra São Paulo. Como é que surgiu isso? Nós estamos numa região que muitos donos de restaurante, churascaria, eram da nossa região. Então foi vindo, nos anos 90, nos anos 80, muita gente vem pra cidade grande. Inclusive tem uns irmãos mais velhos que estavam aqui e a gente foi vindo escadinha, né? Ah, você já tinha irmão. Então, primeiro vem o irmão mais velho, abriu a trilha e aí os outros... E aí vai indo. Começaram a vir. Vem que o negócio é bom aqui. É. E a gente vem e a gente... Tudo é novidade, né? Uma cidade igual São Paulo, a gente se deslumbra, né? Ah, sim. Na parte de São Paulo. Sim. Então tudo tem histórias maravilhosas, tem coisas... Desafio, tem novidade que pra nós eram coisas que a gente nunca tinha visto. É o mundo novo, né, Léo? É o mundo novo. Vamos dizer que a gente seria um migrante, né? Sim. E aí acaba a gente tendo aquela força, aquela vontade de querer crescer. Então, os primeiros anos a gente... Tem uma história que eu fui pra um shopping uma vez, depois eu conto pra você. Não, conta agora. Começou, conta agora. Chegou em São Paulo e foi pro shopping. É, trabalhei um mês, né? Aí a gente pegou o primeiro dinheirinho e a gente foi pro shopping, né? Eu e um colega que também era faxineiro, né? Da Churascaria. Da Churascaria. Então a gente via lá o manobrista abrir a porta, né? Abria o garçom tirar o paletó e aí todo aquele atendimento, né? A gente pegou, atravessou, nós trabalhamos perto da Marginal, a gente atravessou umas pontes a pé, chegou no shopping e aí a gente rodou lá, achou tudo muito bonito e tal. A gente falou, vamos comer. Sentamos na praça de alimentação e aí foi lá o Léo, né? Esperar 40 minutos alguém ia atender ele, né? E nessa, nessa, espera quantas minutos não ia, né? Você sentou na praça de alimentação do shopping e tava esperando o garçom. O garçom, não atendi. Eu via... É, restaurante é assim, né? E aí daqui a pouco eu levanto e fui lá brigar com a pessoa, né? Falei, não, eu tenho dinheiro, eu quero gastar, eu tenho dinheiro. A pessoa, não, você tem que vir aqui, escolher aqui, ó, tem o Big Mac, número um, foi assim que eu conheci o McDonald's. Então, é uma história que... Você descobriu que não ia ser atendido se não se atendesse, né? Se atendesse. E aí hoje tá do outro lado do balcão sendo empreendedor do rano na gastronomia, é um orgulho, é um feito assim que você não esperava, né? Mas quando a gente fala, Léo, o cara tá ali como faxineiro e aí de faxineiro você passou pra garçom. Isso. Você teve essa promoção. Quando a gente fala desses dois universos e olhando, pô, o estabelecimento que você tem hoje, que não é só um, né? Depois você vai contar deles aqui. Porra, é um puta de um estabelecimento bem montado, funciona tudo muito bem, a gente vê, né? É, acredito que seja muito raro um cliente sair do teu estabelecimento insatisfeito. Porque eu, particularmente, sou um cara extremamente crítico, sou um cara chato e me sinto muito bem lá. Então, é por isso, é esse o meu critério de análise. Quando a gente olha a história do Léo aqui, parece um universo muito distante de onde você chegou hoje. E o que aconteceu aqui no faxineiro pra, cara, pra dar esse start até você chegar onde você chegou? Esse elemento de transição, cara. Isso aqui que eu sou curioso pra entender essas histórias. Eu acho que tá na vontade, né? Na força, de você querer. Querer muito olhar, ser observador, né? Na parte de falar, meu, eu sou um faxineiro. Evoluir a ponto de você hoje dar emprego pra mais de... Hoje, nas minhas duas lojas que eu tenho, que eu administro, meus irmãos têm mais restaurantes que depois eu vou falar. A gente dá muito emprego. É uma parte de você ser um cara mais observador. Um cara que tenha um pouco mais de força e de... De vontade mesmo, de luta mesmo. Mas teve uma oportunidade aí. Surgiu uma oportunidade em algum momento. Como é que foi essa transição? Tua primeira casa, qual foi o que você montou, a tua ideia. Quando você tava ali como garçom, pra ser observador, você observava e você falava assim, cara, um dia eu quero estar no lugar do dono desse estabelecimento. E como é que é essa transição, essa virada de chave do Léo? Essa virada de chave começa quando você começa a observar. Você começa a observar o cliente, como ele se comporta. Você começa a observar o gerente do restaurante, o dono. E aí você começa a observar. Fala, meu, mas eu posso chegar? Eu posso ser assim? E aí você vai se comportando pra isso. Vai se desenvolvendo pra isso, né? E você acaba aprendendo com isso, tendo conhecimento. E assim, eu sempre fui um cara, a gente foi de uma família que a gente foi muito econômico. Então, se eu contar a primeira história, o primeiro salário meu... Fora o do Big Mac, o que você fez com o outro? É assim, eu cheguei e eu já comecei a fazer negócios. No primeiro mês, como? Eu acho que eu ganhava 400 reais e no primeiro mês eu guardei 450. Mas como assim? Como é que é essa mágica, né? Essa mágica é assim, vem um colega de trabalho e fala assim pra você, ó, eu te compro a tua folga e você trabalha no meu lugar que eu preciso sair. Eu falei, fechou. Então, tinha aquela gara, aquela vontade de querer. Então, falou, fechou. Outra semana, a mesma coisa. Daqui a pouco você não saiu e você guardou mais dinheiro que você recebeu. Então, você já vira comerciante ali mesmo, né? No primeiro mês. No nome do podcast, como é que eu ganho 400 e guardo 450, hein? E nessa de você fazer uma economia todo mês, separar o que é diversão, o que é investimento e o que é o seu desgasto, né? Vamos dizer, você acaba aprendendo a ser disciplinado. Você aprende a ser disciplinado financeiramente. E aí, quando passa essa oportunidade na sua frente, que é essa vira-volta na chave, você tá na frente. Então, você acaba pegando essa oportunidade. E essa oportunidade nem sempre é com muito dinheiro. É aquela que passou na sua frente e você falou, meu, é pra mim. E aí, você acaba fazendo e estica daqui, estica de lá e vai acontecendo. É claro que o dinheiro ajuda, é claro que o dinheiro contribui e ele facilita uma série de entradas em alguns determinados ambientes. Isso é fato, a gente sabe disso. Mas a gente sabe também que a maioria das oportunidades, elas não foram feitas com dinheiro, né? E como é que foi essa oportunidade do Léo? Qual foi a primeira casa do Léo? Primeira que o Léo montou? Essa oportunidade foi assim, eu trabalhava, já tinha passado por esse processo de ser restaurante. Você tava como garçom ainda ou não? Isso, aí eu trabalhava como garçom numa pizzaria já. Já tinha saído da churrascaria, você tava numa pizzaria? Isso, numa pizzaria. E aí, essa oportunidade foi quando aconteceu de uma pessoa desenvolver um doce, que chama hoje petit gâteau, que todo mundo conhece. Bem no comecinho do lançamento desse petit gâteau, eu fui um dos primeiros a pegar esse petit gâteau e produzir pra restaurante. Eu acho que tinha só um fornecedor... Certo, quem criou o petit gâteau? Petit gâteau é um doce que veio criado, um doce francês, né? Foi criado... E aí você foi um dos primeiros que pegou o petit gâteau... E fez a reprodução pra restaurante. Tinha alguns restaurantes que faziam o próprio petit gâteau, mas não tinha nenhuma empresa que distribuía petit gâteau para esses restaurantes. e eu fiz esse trabalho. Eu tinha uma receita de petit gâteau, foi assim, no restaurante onde eu trabalhava, já uma pessoa vem e trouxe essa receita. Eu, no mesmo dia, levei a receita pra casa e falei... Olha o observador, olha o observador! E aí vai dar negócio. Fiz na minha casa uma receita e levei pra um restaurante. Eu falei, prova isso. Aí desse restaurante já foi contaminando e tudo. Em que ano isso? Isso foi em 90 e... Vamos lá. 90 não. 2008, 2007. 2008 surge o petit gâteau. Não, já existia, mas não reproduzido. Mas não popularizado nos cardápios de sobremesas. Isso, 2007, acho que no mês de 2008. Não, perdão, 2000... Antes isso, perdão. Antes? Então tô falando em... É, 2001, acho. 2001, por aí. É, em data eu não sou muito bom. Aí você pegou a receita, foi pra casa, fez, levou pro restaurante e falou, cara, olha aí. E aí eu comecei a distribuir esse petit gâteau pra um monte de restaurante. Sim. Logo eu fiz uma cozinha de... Uma cozinha industrial onde eu comecei a fazer esse restaurante em grande escala. Aí você montou uma cozinha pra fazer... Pra fazer esse petit gâteau. O petit gâteau. Isso. Só petit gâteau? Só petit gâteau. Aí eu falei, peguei essa oportunidade e criei e fiz uma doceria. Foi onde começou o meu primeiro negócio. Eu montei uma pizzaria, uma doceria chamada Pisato. Doces e gelados Pisato. Foi lá que eu aprendi a quebrar a cara, quebrar, erguer, entendeu? E hoje nesse mesmo local existe o bar Santa Cana onde eu administro. Tá, então peraí. Aí você montou a sorveteria lá, a doceria. Uma doceria. Era sorvetes e doces. Café, doce e sorvete. Era um misto de uma doceria com café. Era meio que, parecia meio que uma offner, mais ou menos, uma pegada assim, né? Uma, na época era um France Café. Um France Café. Mas com a doceria junto. Agora, qual foi o principal aprendizado desse negócio que você tirou? Você falou, aprendi a quebrar, levantar, cair e tal. Qual foi o aprendizado desse negócio? Ali foi a chave de você falar, meu, que mundo que a gente tá, né? Ser garçom é mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Que aí você tinha que mexer com a estrutura, né? Fazer a estrutura, montar cozinha. Qual a metragem de um fogão, de uma coifa, de criar, né? Porque você ia montar do zero numa casa a sua estrutura pra montar um comércio. Você falou, meu Deus, e agora? Mas aí você fala, vamos entrar pra dentro e vamos fazer. E foi acontecer. E a doceria ficou linda, linda. Ela durou cinco meses e aí acabou. Porque ela tava numa região... Quanto tempo pra criar? O cara leva cinco anos pra criar, cinco meses pra acabar. Pra acabar. Mas o que foi determinante pra ela acabar tão rápido assim, Léo? Ela tava numa região de bares. Então ela ficou no meio de comércio de bares. Uma avenida que ela desapontou como... Despontou como comércio de bares. E aí então ela ficou sem estacionamento. Ela ficou numa região muito movimentada para barzinho. Então ela não virou pra frente. Mas eu aproveitei a oportunidade para segurar o ponto e fazer um bar. Essa é a capacidade do empreendedor, que eu admiro em muitos empreendedores. Que é a capacidade de se reinventar, né? Eu vou por um caminho, crio uma doceria, venho do petit gâteau. A coisa não deu certo. Em cinco meses eu faço uma reviravolta e aí vem o Santa Cana. É, não. Antes eu venho pisar. Aliás, era pisar a tudoceria. Aí eu criei a minha primeira pizzaria. Nesse... Nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar. A pizzaria tem uma história engraçada. Eu fiz o primeiro forno. Aí você está sem dinheiro já para investir. Vem um... Tem um negócio que já não deu certo em cinco meses. É. Aí vem um amigo seu, que é o pedreiro, e fala assim... Eu faço o melhor forno. Eu já fiz forno de olaria. Pode dar uma retada. Tudo é... Nossa, o melhor forno. Eu falei, tá bom. Acreditei no cara. Olha. A gente foi pegado. Eu não sei onde isso vai parar. Não, eu acreditei. Falei, nossa, metade do valor do forno profissional, o cara falou que é um forno é bom, você acredita, né? Aham. Deixa o cara construir o forno. Construir o forno. A gente pegou barro de uma construção que ele estava fazendo, que ele tinha que pegar barro para fazer o forno, né? Aí a gente colocou aquele forno com aquele tijolo refratário, com o barro que ele falou que criava em olaria e tal. Fizemos o forno... E eu ajudando. Eu... Você de servente do pedreiro do... É, é isso daí. Aí a gente levou o forno. Ele falou, agora 15 dias você vai colocando lenha e ele vai secando. Beleza. Meu, o forno abriu uma brecha de cima, da frente e atrás, assim, ó. Dividiu o forno no meio. Dividiu o forno. Aí você põe a mão na cabeça e falou, agora já era o dinheirinho que você tinha para fazer a viravolta da doceria para a pizzaria. Já acabou ali, né? Já acabou no forno do pedreiro. Aí você senta e chora, né? Aí você volta lá na empresa que ia fazer o seu forno. O cara falou, agora minha mão de obra não... Daqui 30, 40 dias eu posso fazer. Aí você chora de novo e fala, e agora? E o cara vai te cobrar mais caro, porque agora ele tem que desmanchar um para fazer o outro. Aí bem por fim, acho que ele ficou com dó de mim, ele falou, ó, limpa tudo que você tem lá, eu vou tirar um cara da minha obra e vou fazer o forno para você. Falei, então tá bom. Aí foi eu e o menino trabalhava comigo quebrar o forno. Só que ele já tinha secado. Cada marretada que dava... Estremecia o prédio. E aí a gente tirou todo aquilo lá, ele fez o forno e eu fiz a minha primeira pizzaria lá. Também não virou, porque não era a região da pizzaria, era a região de bar. De bar. E demorou para entender que era a região de bar, né? Demorou um pouquinho. Aí então foi... Disso, disso a gente fez... Mas a pizzaria durou mais tempo que a doceria? A doceria durou só cinco meses. É, a pizzaria durou um pouco mais. Um pouquinho mais. Cinco meses e meio. Uns seis, né? Uns seis. Aí a gente, eu fiz esse forno e cantantei um pizzaiolo e colocamos um cadáver de pizza. O pizzaiolo era bom, não era igual o pedreiro do primeiro forno. Era muito bom, mas aí ele sabia fazer a pizza, mas se você mandasse ele colocar qualquer outra coisa na pizza, ele colocava, ele te obedecia. Entendeu? E eu manjava um pouco de pizza, mas aí um dia achei uma história engraçada que o meu irmão, meu irmão mais velho, chegou lá, né? E aí ele falou assim, tinha um cheddar, né? Falou assim para o meu pizzaiolo, ah, coloca esse cheddar nessa pizza. Queijo cheddar. É, cheddar, uma pizza de quatro queijos. Aí quando eu cheguei, estava servindo uma pizza de quatro queijos com cheddar para um cliente. Aí eu falei, meu Deus, eu falei, aonde que nós vamos parar? Ele falou, mas o seu irmão que pediu, eu só fiz o que ele pediu. Pediu, obedeceu. Na época o meu irmão foi assim, nessa transição toda, eu estava chamando o meu irmão para me dar uma força financeira para fazer as mudanças que ele tinha. Logo em seguida ele virou meu sócio nessa pizzaria, onde que a gente mudou para o bar Santa Cana, que ele já tinha um bar ao lado que se chama Caetano's, né? Pode falar o nome? Pode, pode, fica à vontade. E aí ele tinha esse bar, eu falei, ó, estou quebrando, estou tentando aqui com a pizza, daqui uns dias eu vou tocar de arumar um sócio. Teu irmão tinha um bar ao lado da tua pizzaria? Do lado da minha doceria, que virou pizzaria, que depois virou bar. Aí a pizzaria já não ia bem das pernas. Você falou assim, eu preciso dar um jeito aqui. Aí eu chamei o meu irmão, ele deu uma olhada e ele foi lá com o pizzaiolo nessa história e mandou botar esse queijo. Bota cheddar aí na pizza que vai resolver o problema. Aí como eu tinha experiência de pizza, eu falei, não, falei pizzaiolo, falei, para tudo, para tudo, vamos lá. Como quem faz uma pizza com quatro queijos? Assim, falei, então faz essa e vamos lá, leva para o meu irmão provar, entendeu? Aí foi uma história aí que eu quero contar por causa da mão de obra, né? A mão de obra da nossa gastronomia, ela é muito difícil, nós temos uma mão de obra difícil. Qual o desafio dessa mão de obra, Léo? É treinamento, né? Acredito que é mais treinamento. Treinar essa galera, né? Treinar, treinar. Tem muita gente boa. A gastronomia hoje em São Paulo, ela tem muita gente boa. Até porque o cara que não é muito bom e que não é ensinável nesse mercado, ele não fica, né? Sim. Imagino que ele tem um puta desafio de conseguir se recolocar no mercado. Mas quando você está na situação que eu estava, você não pega um profissional lá da altura. Esse cara custa caro, né? Isso, você acaba treinando, vai. E hoje mesmo a gente pega muita gente e treina, coloca lá atrás onde a gente começou, na parte da cozinha, lavando um prato. Depois você vai evoluindo, vai dando treinamento. Então, no mundo de obra da gente, hoje é feita com a parte treinada e uma parte buscada no mercado já qualificada. Dá uma mesclada, traz gente que já está pronta e outros que estão em fase de formação. Isso, e que treinando a gente consegue ter uma mão de obra boa. Mas um desafio é a mão de obra hoje na gastronomia, né? Ô, Léo, me fala uma coisa, cara. Eu imagino que na gastronomia, pizzaria e bar, o cliente também tem uma expectativa alta, né? Eu vejo como um mercado assim que, cara, não é fácil agradar todo mundo ou agradar a maior parte do cliente nesse mercado especificamente da gastronomia. O que você entende que é um segredo aí, cara? Para quem está nos assistindo e de repente pensa em empreender nessa área da alimentação e tal, o que é o segredo para conseguir agradar o cliente? Claro que tem a qualidade do produto, tem o atendimento, mas o que você entende como, cara, foi isso que faltou nos meus dois negócios lá atrás? Faltou na doceria e faltou na pizzaria? Eu acho que o cliente é um conhecedor hoje, né? Ele está muito, ele sabe às vezes fazer melhor do que certos restaurantes, tá? Isso é verdade, isso é verdade. Ele tem hoje na casa dele uma boa cozinha, ele tem a informação da internet, ele tem a parte de cursos, né? Então o cliente hoje, ele é muito conhecedor. O que precisa ser na parte de gastronomia? Você vender um pacote que não envolve só a comida, envolve a diversão, o lazer, a parte da gastronomia hoje, ela envolve um conceito de você ter uma experiência. Gerar uma experiência, né? Uma experiência dentro da tua casa, né? Desde de ambiente, né? Aí passa por ambiente, atendimento, o que o cara vai comer, tem tudo isso para envolver o cliente hoje? Tudo isso, mas hoje o atendimento e qualidade de produto, de matéria-prima que você tem que selecionar para o seu restaurante é fundamental. Qualidade e atendimento, ambiente, espaço kids é importantíssimo hoje na gastronomia, né? A diversão para o seu filho, eu acho que está muito, focar muito nessa parte é importantíssimo. É, você falando isso, agora eu me recordo, bom, você conhece minha esposa, conhece minha filha, né? A mais nova, inclusive a minha mais nova, brinca muito com as tuas filhas quando vão lá e tal. E você sabe que hoje menos, porque hoje a Clara já está com nove anos, mas quando a Clara estava menor, um dos critérios da Flávia, escolher restaurante, escolher algum lugar para ir, estava diretamente ligada ao espaço kids. Isso faz muito sentido o que você está falando. Hoje a gente tem na nossa casa o espaço kids, lá na Zona Norte a gente foi um dos primeiros a criar, um dos primeiros não, já tinha uma outra pizzaria, mas assim no espaço kids a gente investiu, temos um espaço kids bem montado, com monitoras, então a gente tem muito cliente, 70% dos nossos clientes têm criança hoje, nós temos dois ambientes na parte da nossa casa, então uma parte que se a pessoa não ir com criança, ela vai ser bem recepcionada, porque nós temos um ambiente que não vai criança, e o outro com a parte com monitoras de criança, então nós temos muitos clientes... Tem que ter esse cuidado com a criançada para conseguir. Isso não era uma coisa tão, vou dizer assim, necessária ou requisitada lá atrás, quando você começou com a pizzaria lá atrás, né? Não. Não tinha isso? Você tinha espaço kids nessa pizzaria, não? Não, não tinha. Aí me conta uma coisa que eu fiquei curioso, ela virou bar, teu irmão absorveu o bar? Absorveu a pizzaria para virar bar ou não? Aí, voltando lá, eu chamei meu irmão, eu falei, quebrou. Aí deu risada e falou, vamos ver o que dá para fazer. Ele me ajudou bastante na parte financeira, a gente reestruturou a casa e virou um barzinho, que continuou como o Pisato, o nome da família, que é o sobrenome nosso, como o Pisato Bar. E aí, com o tempo, eu fui fazendo a mudança e fiz a mudança de... Foi fazendo o crescimento, antes a gente era um imóvel pequenininho, depois foi aumentando, pegou um imóvel do lado. E aí foi crescendo. Foi crescendo. E aí a gente mudou o nome para um nome mais jovem, a gente fez um estudo de mercado, acabou tirando esse Pisato e guardando esse nome. E o dia que eu tirei o nome da fachada, eu sozinho falei assim, eu vou te tirar daqui, mas um dia eu vou te colocar de novo. Passando aí exatamente uns oito anos, nove anos... Você tirou o nome Pisato Bar, era Pisato Bar? Pisato Bar, daí. Pisato Bar. Você tirou o nome Pisato Bar, aí você entrou com... Com Santa Cana Bar. Santa Cana Bar. Santa Cana Bar. Santa... Nada sugestivo, né? Isso. Santa Cana. Aí a coisa começou a caminhar, Léo? Aí começou a caminhar. Já estava caminhando com o Pisato Bar, mas eu vi que o nome não estava adequado pelo que a gente fazia. Você foi dar um upgrade no negócio. E até esse nome tem uma curiosidade, né? Porque eu... Eu ia te perguntar agora, de onde saiu... Tudo bem que você fez um estudo de mercado, mas de onde saiu Santa Cana? É, o estudo de mercado para ter um nome mais... Mais jovial. E eu e a Thalita, minha esposa, ela me ajudou... Na época a gente namorava, né? E a gente fez um papel, uma folha escrito muitos nomes, né? E aí esse nome também surgiu lá, mas ele surgiu da seguinte forma. Uma vez eu estava... É... Fui dar um passeio, fui para a Vila Olímpia, né? Aí eu peguei meu caro, dei um passeio, fui para a Vila Olímpia, eu passei em frente a um bar. E aí eu lia assim, Santa Cana Bar. Falei, nossa, que nome bonito, legal para o bar, pensando já nos nomes, né? Bom, na outra semana eu fui de novo nessa passar e fui tomar um chope nesse Santa Cana Bar. Quando eu sentei, olhei o cardápio, não era Santa Cana Bar. Era o Punta Cana Bar, que tinha na Faria Lima um bar, acho que até fechou, não sei. Punta tinha o Punta Cana Bar, tinha o Açaí Praia na Faria Lima. Isso, era aqueles barizinhos ali, né? Isso é da minha juventude. E aí eu falei, nossa, não é Santa Cana. Aí ficou aquilo, voltei para casa... Era Punta Cana, você tinha lido Santa Cana. E aí eu fiz essa mudança... Mas você falou, vai ser esse o nome. Eu fiz essa pesquisa na internet, vi que não tinha registrado. Acabei fazendo um logo para isso com um publicitário que frequentava lá, o Daniel, que me ajudou bastante. Legal. E aí a gente mudou esse nome. E aí começou a criar a história aí do Santa Cana, a gente pegou o imóvel do bar. Que ano isso, Léo? Ó, começou em 2005, a nossa história lá. Com a doceria, tudo com 2005. É, mas a doceria durou cinco meses. É, 2006, acho. O Santa Cana inaugurou em 2006 aí, começando. Cara, a pizzaria foi muito rápida também. Também, mas acho que no mesmo ali, quatro, cinco, seis meses, acredito que em 2006 a gente já fez essa mudança. Cara, é de admirar a tua persistência. Ah, foi. Eu sei que a galera que está nos assistindo aí, certamente admira a tua persistência. Porque, vou usar o termo aqui, quebrar dois negócios num curto espaço de tempo desse, qualquer um já teria jogado a toalha no primeiro. Você insistir na pizzaria não dá e partir para um terceiro, cara, é muita determinação. E eu acho que isso é uma das capacidades fundamentais dos empreendedores, cara. Ter essa capacidade de se reinventar e persistir. É, eu sempre falo que você tem que estar envolvido, né? Envolvido. Tem que fazer parte, o negócio tem que estar na veia. É, tá envolvido. Você me fala, tem as pessoas que estão compromissadas, né? Com aquilo e tem a pessoa envolvida, né? Perfeito. É igual você falando do... Uma vez, acho que eu li, não lembro. É que a... Ovos com bacon, né? Ah, sim. Da galinha e do porco, né? Essa é legal, essa é legal. A galinha, ela estava ali, é... Compromissada, aliás, né? Ela foi lá e deu o ovo, né? Isso. E o porco estava comprometido, né? Comprometido. É parte dele no ovo com bacon, né? Nessa trajetória de você não desistir, de você persistir, tem muita gara para falar assim, eu vou e vou e não desisto, né? É, eu gosto daquela frase que diz assim, a opção é fazer dar certo. É. E foi o que você fez, foi fazer dar certo. É, não tem... O não você já tem ali, entendeu? Quase tudo é... Não ia dar certo, né? Mas aí tem que... É legal você falar que eu acho que uma das coisas fundamentais para esses dois negócios anteriores terem dado errado, é uma... É legal porque você fala uma coisa que foi uma característica tua no começo ali, como faxineiro garçom, mas que ela não foi aplicada no negócio, né? Aquela questão do observador. Sim. Você observava muito, olhava tudo aquilo, mas quando você foi montar a doceria, você não observou que ali era um ambiente de bar. Sim. Quando você pivotou para a pizzaria, você não observou que ali era um ambiente de bar. O que você acha que nesse momento, Léo, cegou o Léo ali? Ah, você tem uma ideia, né? Você acredita naquilo, você... E às vezes talvez falta um pouquinho mais de... De, vamos dizer assim, de você estudar um pouquinho mais, né? Maturidade de negócio, experiência de negócio, né? A gente faz naquilo que tem na nossa cabeça, mas a gente erra bastante. Eu falo o seguinte, Léo. Sonho. Sim. A ideia, o sonho, que não paga a conta, cara, ele vai virar pesadelo. Sim. Você tinha um sonho, você tinha uma ideia. Foi lá e colocou em prática. Mas sem um planejamento e uma análise de mercado específica, se tornou ponta de um problema e um pesadelo. E aí, de repente, vem teu irmão ali com uma visão melhor de negócio naquele momento. Falou, opa, peraí, isso aqui vai ser um bar. E aí, resgata. E aí, o bar rampou, o negócio começou a crescer. Então, a parte hoje que me falta, se eu tivesse um pouquinho mais de estudo ali, de conhecimento... Naquele momento, né? Naquele momento, acho que as coisas tinham ido antes, né? 99% dos empreendedores não têm esse planejamento, né, Léo? O cara vai fazendo meio que na base da... Eu digo que é muito mais inspiração, né? O cara vai tendo a ideia ali e sai executando e sai fazendo. E a gente sabe que a maioria que acontece, o que aconteceu com você por duas vezes, é justamente por falta de análise e por falta de planejamento, né? Isso é uma coisa que impacta muito os empreendedores. Aí você vai e monta o bar. Depois de quanto tempo você parte pra pizzaria Pisato, que existe lá hoje? A Pisato, ela tem a surgir em 2014, né? Também é uma história muito linda. Não sei se vai dar tempo pra contar tudo, né? Conta tudo, que nós somos todo ao ouvido aqui. É uma parte muito linda. que aí, nessa transição de tanta pancada que eu recebi aí, eu já tava namorando seis anos e meio e vem a nossa primeira filha, a Maria Eduarda. Inclusive, hoje tá de aniversário. Ah, Duda. Aniversário da Duda hoje? Hoje. Um beijo pra Duda. Isso. E aí, vem a nossa primeira filha. Nós távamos namorando. E aí, a gente resolveu casar. E eu tinha acabado de ampliar o Santa Cana por um imóvel do lado, onde a gente ampliou. E a gente fez dívida. O meu irmão, eu aluguei o imóvel, o meu irmão fez a obra e eu tinha que devolver um dinheiro pra, entre aspas, da sociedade pra ele e tá. Chamei a minha mulher depois de casar, depois da lua de mel, tudo bonitinho. Eu peguei uma caixinha de sapato, né, que tinha lá em casa. E aí, eu falei, ó, aqui essa caixinha, agora a gente vai colocar todas as nossas despesas do mês aqui dentro. Aquele controle financeiro que eu te falei que a gente era muito disciplinado. Exatamente. Que foi aonde surgiu uma empresa hoje, que eu te falo, o valor de mercado, ela tá muito, vamos falar em valor, mas eu me sinto orgulhoso de ter feito uma empresa com essa determinação, com esse controle financeiro que eu fiz na minha família, nos primeiros anos. Depois, não deu muito certo, mas criou frutos aí que hoje a gente tem uma bela... Que deixou um legado, né? Isso, uma bela empresa. Foi assim, cheguei com a caixinha e falei, ó, eu gosto de fazer o controle financeiro, eu sempre fiz, tudo que eu gasto, a notinha vai pra cá. Fiz um ano e tal, mas nunca muito, né? Mas eu fui me comportando. O dinheirinho que dava no bar, eu tinha um salário, por hora a hora, eu vivia com aquilo. E o dinheiro que dava de retirada, eu fui guardando numa conta, até porque você já sabia pegar R$400 e fazer R$450, né? É, exatamente. E aí eu fui guardando esse dinheirinho, né? Escondido da minha, da Thalita. Você tá brincando. Mas ela descobriu isso depois ou vai descobrir no podcast, Léo? Ela vai descobrir... Não, eu contei pra ela. Já contou. E passando, nós casamos em 2011, então eu cheguei pra ela e falei, olha, nós devem isso pra minha irmã, que eu tinha que pegar até um dinheiro com a minha irmã pra casar. Também as coisas, tendo já um comércio, as coisas já tinham dificuldade. Dificuldade. Casamos, tudo bonitinho. E nessa de controlar, e ela cuidando da Maria Eduarda, eu consegui guardando o dinheirinho escondido dela. Coloquei numa conta e um dia eu peguei o cartão, no cartão de Debs, dei a senha pra ela e fui passar no banco e tiro o extrato dessa conta. E deixou a surpresa. É, deixou a surpresa. E eu sempre coloquei um dinheirinho e nunca retirei, deixei sempre a conta lá. 2011, 2012, 2013, final de 2013, eu dei o cartão pra ela, ela voltou toda alegre e falei, olha, tem um dinheirinho pra gente sair do aluguel. A gente dá esse dinheiro de entrada num apartamento e vamos sair do aluguel. A minha ideia. Mas eu sempre tinha a ideia de montar essa pizzaria. A pizzaria. Que eu trabalhei numa pizzaria. Trabalhou numa pizzaria. Isso. Quebrou uma pizzaria. Um dia eu vou na pizzaria de novo. Vou montar a pizzaria de novo. E aí dessa de querer sair do aluguel, na época os apartamentos estavam absurdos, né? Eu com um dinheirinho pequenininho, eu falei, vou fazer o quê? Vou dar entrada para reformar o apartamento? Não dá. Falei, vou continuar de aluguel, vou investir esse dinheiro. Vou arriscar de novo. Já estava calejado, mas... Bora pra pizzaria. Agora eu não vou começar do zero. Eu vou começar com experiência agora. Experiência. Opa. Aí vai, vai. Eu falei pra ela, ó, vou montar um negocinho pequenininho pra você. Eu cuido do bar, você cuida desse outro negócio e a gente depois compra o apartamento. Vai, vai daqui, vai de lá e a gente... Eu falei pra ela um dia de manhã, eu falei assim, ó, nós temos um ponto assim, assim, que eu passo lá faz uns cinco anos e eu sempre acho que dá uma pizzaria lá. Ela falou, agora vamos lá hoje. Eu falei, hoje? Faz cinco anos que eu não vou lá. Eu falei, você quer que eu... Não, ela falou, vamos hoje. Naquela manhã a gente foi. É onde é a pisar, tô hoje. É onde é a pisar, tô hoje. E eu acho que foi naquela manhã mesmo que deu certo, porque a pessoa tava lá. É o momento, é o time certo. É o momento certo. Então, agradecer a Thalita aí por ser a minha parceira e te me levar naquele dia, né? Por que eu imagino naquele dia? Porque depois o dono do imóvel confessou pra mim que ele tinha uma outra ideia. E eu falei a minha ideia antes dele ter aquela ideia. Então, acabou concretizando a minha ideia primeiro no imóvel do que a outra ideia. Bom, enfim, a gente alugou o imóvel, ficamos nove meses em obra, tá? Nove meses... Foi um parto o negócio? Foi um parto. Foi nove meses em obra e surgiu a pisar. Linda, maravilhosa. A gente conseguiu fazer ela com mais, então, com a experiência que eu já tinha, com o dinheirinho guardado. Olha, eu fiquei curioso com uma coisa aqui, acho que deve ser a curiosidade do nosso ouvinte também. Você chamou aquele pedreiro pra fazer o forno dessa também ou não? Não. Não. Esse não passou nem pra botar azulejo lá. Aquele lá. Sem chance. É, sem chance. Mas conheci uns outros, muitos bons, que me ajudaram. Mas eu, na obra da pisar, eu fiquei também das seis da manhã, às seis da tarde eu tomava um banho, ia pro bar, aí eu produzia, voltava. Então, foi nove meses eu trabalhando nesse ritmo pra conseguir. Na minha pisar, em nove meses, não entrou nenhum engenheiro, nenhum arquiteto. Eu projetei, eu desenhei. É o que a maioria dos empreendedores fazem. Ele cobra o escanteio, cabeceia e ainda defende. Isso, e eu me senti muito feliz, porque ela é uma casa muito bem planejada, e depois uma pessoa me ligou, depois de uns três, quatro meses, querendo o arquiteto que fez o projeto. Eu falei, mas, fica aí, pra fazer o projeto do apartamento dele. Então, ela ficou muito bonita, né? Planejada por mim. Aí eu riscava. Baita reconhecimento isso, né? É, muito bom. E aí, lá na obra, eu riscava o balcão pra cá, não, uma parede pra cá, outra pra lá, e quebra, e faz. E aí, eu sempre junto com os pedreiros, ajudando, né? A gente é do interior, então, isso, pra nós... Botar a mão na massa não é problema, né, Léo? Não é problema nenhum, né? A gente já trabalhava na lida com a roça, né, com o interior. O que é quebrar uma parede, né? E o Santa Cana vai... E aí, começa a pisar em 2014. Isso, começa a pisar em 2014, é... A dificuldade aí, aí foi quando viu a casa bonita, toda pintada, iluminada, e agora a mão de obra, né? Onde você consegue. É, vamos pro parte, né? Você vê que são estágios e desafios diferentes, né? Isso. Aí a gente foi fazer um curso de pizzaiolo na Otec, foi isso. Eu e a Thalita, né? Um cursinho, enquanto estava a obra de noite, a gente ia por esse cursinho, três vezes por semana e tal. Primeira aula, eu já tinha um pouco de experiência, né? Entrou a turma toda de 30, 40 pessoas. O professor falou assim, falou, quem quer montar uma pizzaria, levanta a mão. Os 40 levantaram. Você falou, que mercado é esse? Ele falou assim, você sabe que não vai ter pizzaiolo pra todos vocês, né? Aí que você vai no desafio, né? Falar da mão de obra, de qualificação, aonde você vai conseguir. Mas aí, devagarzinho, a gente conseguiu. Quando eu montei a pisata, a primeira reunião que eu fiz, eu tinha 17 pessoas na minha frente. Aí, gela de novo, né? Você fala, e agora, né? Aí você fecha o olho e fala, vamos trabalhar. A coragem é um ingrediente fundamental na hora de empreender também, né, Léo? E aí, 2020, vem o baque da pandemia. Cara, vocês já estavam firmes no delivery ou vocês foram um daqueles negócios que tiveram que se reinventar absurdamente na pandemia? Eu sempre fui um cara que sou muito ousado pro investimento, tá? Acho que o banco, na verdade, eu sempre falo que eu trabalho com... Eu, Léo, trabalho muito com o dinheiro do banco, né? Agora, depois de um tempo, né? Sim. Que a gente falei de economizar e tudo, eu comecei a investir. A pisata, eu já tenho dois imóveis que eu anexei ao projeto principal, então foi com o dinheiro do banco. Aí vem a pandemia. O Léo já estava, assim, com aquela ousadia, porque eu pego dinheiro pra faturar mais. Correr risco faz parte do empreender, né? Desde que seja um risco calculado. O problema não é correr risco, o problema é você correr risco sem o cálculo e o planejamento correto. Esse é o problema. Então, eu já tinha planejado o meu delivery antes, mas eu não tinha feito. Sim. Então, eu fui daqueles negócios que, no meio da pandemia, no comecinho da pandemia, eu estava com a estrutura do delivery, mas eu não tinha começado um delivery. Foi feito. Então, eu já tinha um forno à parte só pro delivery, eu tinha uma estrutura só pro delivery, mas eu não tinha feito. A primeira semana faltou caixa, porque não tinha papelão no mercado. Normal. A gente não tinha um produto pro delivery. Tocou de... Erramos bastante. Você não tinha embalagem, faltou embalagem pro delivery. Tocou embalagem e o meu produto de mesa, de salão, não era pro delivery. A gente tocou de fazer umas adaptações. Teve que mudar cardápio. Cardápio. Tem pizza que não viaja bem, então não dava pra fazer. E a gente tentou. Mas foi muito desafiadora a pandemia. Foi assim de você pegar uma casa que eu te falei. A casa estava no nome do banco, praticamente, porque eu sou um cara ousado pra crescimento. Eu tinha comprado dois imóveis, reformado os dois imóveis, praticamente numa paulada só. E vem uma pandemia. E vem uma pandemia. E aí você tem que... Mas o importante é que se reinventou, se reconstruiu e tá lá, né, Léo? Isso, e tá lá. E fica a dica, quem for da Zona Norte de São Paulo. Santa Cana ou a Pizzaria Pisato? Pizzaria Aburã. Só procurar no Google aí que você vai achar o endereço do Santa Cana e da Pizzaria Pisato. E embaixo desse vídeo você também vai encontrar o Instagram dos dois, tanto de Santa Cana quanto da Pizzato. Certo, Léo? Isso. Mas a tua família tem outros negócios também, né, que faz parte aí do grupo, de uma certa forma. A gente é uma família de cinco irmãos, né, homens, então somos mais também... Todos eles nessa área, né, Léo? Isso, todos eles nessa área. Eu tenho quatro irmãs que também não fazem parte, nós somos uma família grande. Meu pai teve nove filhos, minha mãe... Naquela época não tinha pizzaria nem bar, né, pelo jeito. Eu acho que nem televisão. E aí eles têm outros empreendimentos que estão dentro de shoppings hoje. O Cruzeiro, né, da tua família também, né? O Cruzeiro, do meus irmãos. Eles estão dentro de vários shoppings. Tem no Center Norte, tem um aqui perto da Ponte da Casa Verde. Eles têm na Ponte da Casa Verde, eles têm no Center 3 da Paulista, eles têm em Santo André, estão com 13 restaurantes. Caramba! Também começaram, mesmo a história comigo, com a mesma dificuldade. A história é bonita. Todos nós temos orgulho da trajetória que a gente teve e da nossa luta também. Da nossa... Do nosso dia a dia, a gente é uma família de irmãos muito unidos. Graças a Deus, acho que não deu tempo ainda pra brigar, né? É, trabalha demais. Trabalha demais. É cada um tocando o seu negócio, não dá tempo, Léo. Hoje envolve mais de 700, 800 empregados em todas as casas, diretamente, né? De 700 a 800 colaboradores neste grupo de empresas, só pra vocês terem uma ideia. E o cara que saiu da faxina é de tirar o chapéu. Léo, que recado você deixa pro nosso ouvinte ou pra nossa audiência aqui do YouTube? Ó, eu acredito em você, meu. Acredite, trabalhe, acorda mais cedo e dorme mais tarde que as coisas vão acontecer. Acredita. Eu adoro isso, cara. Acredita. Tem segredo? Tem. O segredo é acorda mais cedo, dorme mais tarde, acredita em você e acredite na força do trabalho também. Ponto. Coloque esses quatro ingredientes aí que a coisa vai dar certo. Investimento. Você até criou um negócio, não deixa de investir no seu negócio. Correr riscos, né? O investimento é correr risco, desde que seja calculado e planejado. Cuide do seu negócio. Pronto. E invista nele, entendeu? Você sabe que isso é uma das coisas que eu tava falando dentro de um grupo de mentoria que eu tenho outro dia? É que muitas vezes eu vejo empreendedores onde o negócio dele não é prioridade. Sim. Sabe? Ele deixa de fazer qualquer outra coisa quando o negócio... Ele tem um dever a ser cumprido com o negócio dele, mas ele dispersa e vai fazer outras coisas e deixa o negócio em segundo plano. Se o teu negócio não é a tua prioridade, dificilmente ele vai crescer como você gostaria que ele crescesse. Então, o meu recado é, invista sempre nele, acredite nele, cuide bem do cliente. O cliente é o cara que põe o teu emprego, ele que contrata o seu emprego. Ele paga a conta. É simples assim. E pra você que nos assistiu ou nos ouviu até agora, lembre-se de ativar o sininho das notificações e de se inscrever no canal também no YouTube. Lembrando que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio e também em todas as redes sociais, como Instagram, TikTok e abaixo desse vídeo você encontra todos os links de acesso aos nossos outros canais. Esse é o podcast Lucro Certo, o lugar certo pra que você entenda sobre como empreender com pessoas assim como o Léo, que saem lá de baixo, mas constroem um negócio e tem a capacidade de chegar aqui e compartilhar a experiência que ele compartilhou com a gente. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Léo, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado você por assistir a gente. De coração, estou muito feliz de participar desse programa. Grande abraço a todos e até o próximo episódio. Até lá. Tchau.